Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, nós vamos jogar pela primeira vez Monster Hunter Stories 2. Wings of Run, enfim, a versão Trial, a versão de teste. Galera, é o seguinte, esse jogo foi disponibilizado esse mês, finalzinho do mês passado, para Nintendo Switch. E eu não sabia que existia uma versão para PC também, cara. Quase caí de costa quando eu entrei na Steam e tem lá para vender. Só que a versão completa está a R$180,00, pá. E tem essa versão Trial para você poder testar, ver se você vai gostar, tal. É um jogo de turno, eu geralmente gosto, mas gastar R$180,00 na escura é B.O., né? Então vamos lá, vamos testar junto essa versão Trial para ver qual é que é a desse game. E se for bacana mesmo, quem sabe a gente não traz completo no canal em live, em vídeo, não sei, né? É o tempo que eu estou procurando um joguinho tranquilo para poder apreciar os gráficos, jogar tranquilo, sem muita firula, tá ligado? E vamos lá, vamos lá. Já peço para vocês que deixem o like matadeiro, que auxilia muito o trabalho que eu faço aqui. E caso você não seja um inscrito ainda do canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva hoje, ativando também o sininho para não perder nada. Dá. Lembrando que toda a progressão, né, da versão Trial vai para a versão completa se você comprar. E se eu não estiver enganado, nós conseguimos jogar o primeiro capítulo inteiro aqui. Vamos ver. Tá, então nós podemos escolher entre um garoto e uma menina. Vamos escolher o garoto. Ah, mano, ó, dá pra... Pô, isso é legal. Personalização do boneco. Eu não vou perder muito, muito tempo aqui. Mas vamos dar uma olhadinha de leve, né? Não custa nada. Ah, dá pra virar, ó. Avatar, mano. Mano, dessa galerinha aqui... Nossa, olha isso aqui. Dessa galerinha... Eu acho que o Liu tá entre esse aqui... Tem muito cabelo, né, mano? Ó, eu acho que é esse aqui, mano. Eu acho que o meu cabelo seria mais parecido que esse aqui, ó. Então vamos lá. É... Cor dos olhos... Ah, não. Cor do cabelo, né? Tô no cabelo ainda. Mano, eu vou deixar isso aqui. Agora sim, os olhos. Velho, isso é muito massa. Tem muitos. É, eu acho que é mais parecido comigo isso aqui. Sombrancelhão, tá ligado? Mas o olho fica meio morto, né? Mano, eu vou deixar o padrão. Boca. Deixar o padrão também. Maquiagem, não vou usar nada. Voz. O nome. Então vamos lá. Vamos colocar... Ué, não deixa? Ué, não deixa eu mudar, mano? Tô mexendo aqui. Não deixa eu mudar. Será que é porque é a versão trial? Bom, beleza. Ok. Tô tentando até digitar no próprio teclado e tal. Não tá indo, não. Bom, beleza. Beleza. Tchau, tchau, tchau. Ei, eu sou. Marcosi, tchau. Só uma observação Poderiam fazer a mesma coisa com Zelda, né, cara? Puta, mano Adoraria jogar Zelda no PC De forma digna, assim Oh! 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 Oh, mano, que lindo, velho! Oh! 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 Se inscreva no canal. 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 Mano! Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. Oh, bicho bonito, né, mano? Na moral. Vários. Vários. Monstro. Monstro. Literalmente. Monstro. Introdução bacana. Monstro. 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 Não tem nada de ver se perguntar. A luta de destruição... Isso é um espelho de Leus. Em antiguo, ele teve um espelho de destruição. Mas... isso é um espelho de Leus. Mas... isso é um espelho de Leus. Tá, por enquanto tudo interessante, mas eu quero jogar. Ah, acho que agora. O Redo era um líder. Eu sou um líder da cidade, mas ele estava protegendo a mim. Sim. Se você está aqui, eu tenho certeza que você está aqui. Beleza Ok 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 Beleza, roupa de montador. Olha! Da hora. Da hora, a gente vai se juntar com os caras de novo. Vamos começar a começar a fazer o primeiro lugar do Raider. Tá. Nascimento de um montador. Uma luz vermelha, a Gourenta, brilhou na noite do festival. O protetor da ilha, Rata Guardião, desapareceu. Qual seria a causa desses eventos estranhos? Chefe Gaara ordena que os montadores da aldeia investiguem isso. E assim, você dá seus primeiros passos como um novo montador. Que louco! Use o L pra mover e o R pra controlar a câmera. O marcador de objetivo laranja no mapa. Mostra o local. Pipipi, popopó, ok? Pressione A pra falar com alguém. Os personagens com balões vermelhos avançam na história principal. E com ponto de exclamação oferecem submissões. Beleza. Seus objetivos de missão atuais são exibidos no canto superior direito da tela. Os objetivos são removidos da lista ao serem concluídos. Seu progresso pode ser salvo na cama da sua casa. Ou em qualquer ponto de Gavodan. Tá. Aê! Eita aí, ó. Nossa, mano, e tá muito fluido. Caramba! Nossa, velho. Que bonitinho, mano. Olha lá. Olha o Lil do Monster Hunter, rapaz. Tá chegando. Né? Tá muito fluido. Galera, aconselho, né? Vocês a colocarem na maior resolução possível pra poder aproveitar o máximo do que esse jogo tá oferecendo no PC, tá? Tá muito bonito, meu. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Então, vamos lá. Dá pra falar com as pessoas, beleza. Mas eu não vou fazer isso agora. Vamos direto onde a gente tem que ir. De-e-e-e-bo! Boa da hora. 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 Nossa montaria Ok, eu tenho certeza de que você está entendendo Então, eu vou enviar uma nota de RIDER Você tem que ver com os monstros, então você vai abrir a nota de RIDER Então, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pressione Y para abrir o menu de acampamento, acessar seus itens, mapas, guias de campo e muito mais. As anotações de montador contém dicas e informações úteis. Acesse pelo menu acampamento se não souber como as coisas funcionam. Beleza. Ah, o mapa ali. Então está aqui o menu acampamento, nossos itens. Ah, olha aí, cara. Tá. Adquira um ovo. Ilha Ráculo. Bonito. Mano, imagina jogar isso aqui no banheiro, cara. Deve ser uma delícia. Normal, né? No Switch. Da hora, velho. Da hora, da hora. Vambora. Tá. Vamos montar o nosso monstie. Ahn, ok. Você também pode dar de poder assobiar. Tá. Ah, moleque bonito. Olha aí. Ah, que da hora, mano. Nossa, que da hora. Beleza. Vamos lutar pela primeira vez. Legal. E aí, mano? Ah, beleza. É que nem Pokémon. Chegar perto, já era. E é de turno, tá, pessoal? Que nem eu falei pra vocês. É diferente, né? Do Monster Hunter World, por exemplo. É um Aptonaut. Eles são ótimos parceiros de treino e tal. Beleza. Quando você está começando. Ok. Ai, que saudade de Pokémon. Vamos lá. Lutar. Força. Ser rápido. Técnico. Vamos usar a força. Força. Derrota. Técnico. Técnico. Derrota. Velocidade. Velocidade. Tá, beleza. Ó, existem três tipos de ataque. Força, velocidade e técnico. Cada um tem uma força e uma fraqueza e afeta os resultados do confronto direto. Força vence. Técnico, técnico vence. Velocidade, velocidade e a força. Ok. Atacar um oponente que está mirando em você acionará um confronto direto. As linhas de batalha mostram quem está na mira. Vencer um confronto direto resulta em danos expressivos ao oponente e seu medidor de afinidade subirá substancialmente. Subirá substancialmente. Tá. Sim, ela mostra quem o monstro vai atacar. Beleza, ele quer me atacar. O oponente costuma favorecer ataques fortes, não acho? Vamos olhar nesse conhecimento a nosso favor. Beleza. Então, se ele usa ataque forte, a gente tem que usar o rápido. Boa! Tá, ataque duplo. Se você e seu monstro vencerem um confronto direto atacando o mesmo adversário com o mesmo tipo de ataque, isso resultará em um ataque duplo. Esse ataque causa muito dano ao adversário, cancelando o ataque do inimigo e conferindo uma grande carga ao seu medidor de afinidade. Tá. Mano, tem habilidade, ó. Mano, que da hora. As musiquinhas de vitória de Monster Hunter é demais, né? Beleza. Nosso bônus, nossos ataques. Legal. Itens que nós pegamos. Tá. Ixi, eu vou viciar nesse negócio. Tô até vendo, mano. Tô até vendo. Tá, aqui ele tá mostrando pra gente usar os itens, né? Tal. Use a erva e vamos continuar. Beleza. Então, itens, erva. Beleza, encheu nossa vida. Vambora. Bora. Bora. Bora Bora que eu tô gostando desse negócio Velociprey Tá, vamo lá Eu ainda não sei o que eles usam, né Vamo mandar um força aqui Hum, eles são de ataque rápido Deveria imaginar, mano Tá, então a gente precisa Técnico Ah, ainda dá pra ver ali, ó Ou não, bom, vamo lá, vai Peraí Receba Boa, garoto Boa, habilidade Legal Selecione habilidade no menu durante a batalha Pra usar suas habilidades Ao custo de carga de afinidade Sem carga suficiente você não pode usar habilidade Tá, beleza No início, cadar o dado Os montes selecionam automaticamente a ação Porém, ao selecionar os montes no menu da batalha Você pode onerar Ah, legal, 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 legal Vamo lá Vamos usar esse aqui, né Porque esse aqui, ó É tático Boa É, da hora Vou pegar o jeito Vou pegar o jeito E tá da hora, mano Vamo embora Tá Existem ações como saltar Escalar Era Ou Que vocês podem usar ao montar Ah, beleza Tudo bem Ah, tá Tem que subir na plataforma Vem aqui Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Tá Aqui tá falando que a gente pode coletar as coisinhas Ah, não Acho que eu não Eu poderia estar montado, eu acho, né Só apertar o A que ele pega, eu acho É, pega Opa Cristal Cogumelo Gostos 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 Nossa, eu lembro disso É um Kula-Kulu, Kuga-Ku, sei lá Olha lá, Kululu-Yaku Um ovo Ih, mano, o bichinho já tá vivo lá, querendo sair Oxi, o bagulho falou? É um Amigato? É um Amigato É um Amigato Nabilu? É um Amigato Eu não sei se eu não sei o que é o Ailu Uou! Ah! 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 Ok, pena que o nosso personagem não fala, né? Odeio isso nos jogos. Ok, vamos lá. Eu não consigo ver o que o cara faz, tá ligado? Tipo, eu não consigo ver qual a habilidade dele antes do ataque, será? Acho que não, né? Tá, vamos lutar então. Ah, ele é técnico. Ah, mas tá certo a força então. Vamos lá. Ah, aqui. Boa! Receba, lacu, lacu, lacu. Ahn, tá. Ahn, arma de contusão. Uh! Tá, você pode pegar uma arma diferente e tal. Beleza, vamos lá em habilidades. Trocar de arma. Martelão do poder, vambora. Empréstimo sua força, Thor. Vambora, mete. Ó, bom. Monstros grandes podem ter fisiologia. Fisiologia diferente. Que afetam como arma de corte, contusão e perfuração atuam contra eles. Ahn, os desenhinhos ali, ó. Tá, beleza. Você pode equipar três armas e tal. Beleza. Derruba o medidor. Tá, show. Show. Vai que vai. Ó, louco. Soltou um monte de Alec Fu ali, mano. Morre, ó, filho. Ó, louco. Agora vai. Boa! Tudo crítico agora quando ele tá caído no chão. Mesmo sendo em turno, né? Demora as lutas. Igual no Monster Hunter. O War. Cara, morre, velho. Ah, dá pra montar. Lá, lá. Vocês eram derrubados, perdemos. Beleza. Você pode montar em um Monster quando o medidor de afinidade tiver subido. Montar e recupera a vida do Monster em proporção igual à vida do montador. Restaura, beleza. Ali embaixo, ó. Dá pra ver a quantidade de afinidade. É, vocês vão tomar o momento. Beleza. Beleza. Desarubidade, combate. Beleza. Vambora. Que lindo, cara. Mano, as animações são muito bonitas, velho. Ó. Maluco. Demorou. Mas imagina quando enfrentar um Rátalos, então. Show. Show. Ó, louco, mano. Era pra subir uns três níveis aí, hein. Puta luta. Mas pegamos o ovo. Mas pegamos, né, Raider-san? Você foi muito divertido, hein. Mas parece que você está bem. Você tem o nome de Redo, certo? É claro que você tem o nome de Redo, né. É verdadeiro que é uma espécie de Ailu. Nabilu, que tem o nome de Nabilu. É verdadeiro que tem o nome de Nabilu. É, você tem o nome de Nabilu. 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 Se você quiser fazer isso, então... Você pode fazer isso, se você quiser! O... Você tem que dizer que você quer que você tenha... Eu tenho que dizer... Ah! Eu tenho que dizer... Eu não tenho nada de comer! Eu tenho que dizer... Você tem que ser diferente, né? Estou fazendo uma coisa de ser feito, então... Vamos voltar para a casa... Bom, o nosso ovo pegamos. Era esse o objetivo da missão, né? Então, deu bom. Deu bom, deu bom. O ruim que o mapa ali é o contrário, né, velho? Olha que doido. Fico perdidas com mapas assim ao contrário, velho. Nossa, o cara tem três dedos. Quatro, né? E aí Você pode ter um homem que se tornou um homem que se tornou? Você pode ter que se tornou um homem que se tornou? Você está muito bem, né? Então, se você for de um bairro no lado. O que você está fazendo? É um Haka? O que você está fazendo? Será que eu consigo um Hátalos assim para montar nele? Deve ser louco. O que você está fazendo? Será que todo mundo tem quatro dedos só e eu não notei? O que você está fazendo? 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 As missões Tá Beleza Retornar ao cliente Ouvir o quadro de missões Pra terminá-lo oficialmente E receber as recompensas Tá bom Tá Ó o quadro Submissões Ó Tem mó caralhada, mano Eu vou aceitar tudo Ai caramba Tá Aí eu posso falar com as pessoas Tal, enfim Mas vamos lá, mano Vamos pra missão principal Vamos fazer a noite Vamos ver como é que é O mapa do jogo a noite O ambiente, né? A noite É, não tá noite aqui não Mas tá bom Tá bom Ó Ó Mano, mas tá bonito, né? Tá bem bonito Tá, beleza Os loading estão bem rapidinho Cara, isso é legal Nem tô usando o jogo instalado no SSD Viu, guys Tá, é um HD normal E tá bem rápido, né? Tá, vamos lá Hum, combinar Ok Tá, vamos pegar aqui o cogumelo E aí dá pra gente combinar Ó, dá pra fazer poção Beleza Pula Tesouro Boa Não quero brigar com você agora, não Quero dar uma fuçada antes Eu e o meu vício de lutear, né, mano? Não tem jeito, velho Ó, uns bichinhos pequenininhos Acho que não luta Tá bom Tá bom, vamos lá Esse aqui vai ser obrigatório Ah, dá pra aumentar a velocidade ali, ó Vocês estão vendo? Aumentei vezes três Ele é rápido Então vamos ser técnico Ó, tá vendo? Dá pra sair bem rapidinho Mas fica estranho, né? Boa Boa, garoto Vixe, o bichão ficou bravo Montar Montar Toma essa Toma essa Às vezes pode ocorrer um duelo especial entre os monstros Use as ações Beleza Toma Tec, habilidade Tec, habilidade Tec, habilidade Boa Puta Puta, tomei Um coração perdido Quando o PV do montador Perdeu o coração Ixi, mano Caraca Mano, você recebeu uma martelada, velho Você larga a mão de ser tonto Ah, mano Ele tá usando ataque forte, né? É verdade Quando eles ficam cabreiros Eles usam ataque forte Mas ainda deu bom Aí, tinha que subir de nível, né? Puta Briga, velho Mas deu bom Deu bom Deu bom Vamos pegar o ovo Ovos podem ser encontrados na toca de monstro Ok Valeu o ovo Tá Tá Oh, são vários ovos Ixi Ahn Não, não quero esse aqui, não Ué, caramba Como é que eu posso Ah, vambora Não dá pra levar no junto? Não entendi, mano Mas e aí? Eu não consigo nem montar no meu monstro Eu não consigo largar Pera aí Nada E aí, mano? Certeza que deu a dica Eu não li o que fazer Ah, tá Dá pra sair Beleza Achei que eu ia ter que voltar Nossa, todo lugar caminhando Tá ligado? Teve um ovo De alguma coisa Beleza Agora ficou de noite Pegar mais umas coisinhas aqui Vamos lá Vamos lá É Repórter-se ao chefe Gara Olá Achei que eu ia ter que voltar Achei que eu ia ter que voltar Achei que eu ia ter que voltar Ok, a próxima. Qual é que aconteceu? Há algo mal? Em Moná, há uma guerra contra os monstros. Há uma guerra contra os monstros. É um lugar que os monstros têm ocupado. A guerra contra os monstros. Os monstros são tão importante para a cidade. Vamos lá. Tá, com os monstros lutando por território As estranhas ocorrências que assolam a ilha parecem não ter fim Preocupado com o impacto terrível que isso poderia ter na natureza do mundo Chefe Gara incumbiu você de ir até os Prados de Pona pra descobrir mais Olha aí Colega de Batalha é um aliado que luta ao seu lado usando habilidades e itens e oferecendo... Tá Colega de Batalha também tem seus corações próprios Se um deles perdeu corações, tá, ok Mano, e é isso aí Galera, eu não vou avançar mais do que isso, tá Porque eu acho que já passou, acho que de uma hora o vídeo Então pra não ficar muito grande, aqui a gente não é acostumado com vídeo tão grande Mas eu prometo trazer a continuação dessa versão Trial Vamos ver até onde ela nos leva, né Tá ficando interessante E ainda nem vimos, né, mais da história em si Cada menina que pegou o ovo do Rátalos lá no início e tal E eu tô curioso e também ansioso pra saber o que vai dar isso aí Meu, comenta aqui se você gostou Eu tô gostando bastante, é um Monster Hunter lá, Pokémon e tal E tá sendo, de verdade, interessante, tá Então não se esqueçam de deixar o seu comentário Deixar o seu like se você gostou E peço, encarecidamente, que não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo E também no Instagram, pra participar de sorteios exclusivos Tá com problema de dormir aí, meu irmão, durante o gameplay? Mano, pra não dormir no gameplay, pro play Dá uma olhada, cara, um energético, zica da bexiga Feito pra você, pra mim, pra nós Gamers que curtem virar horas e horas jogando, né E sofre aí com probleminha aí de sono, desgaste Esse negócio zera tudo Dá uma olhada na descrição, conheça o site E adquira lá também com a gente, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu! Tchau! 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 Tchau!